Vamos a oração. Ó poderosa energia de São Cipriano, na força da deusa Lídite, com todo o seu poder, com toda a vossa poderosa energia, eu venho neste momento até invocar a sua poderosa força, para que esta energia se faça presente agora, para que dentro desta poderosa magia, o meu amor, nome da pessoa amada. Venha para mim, diga o seu nome. Venha para mim, para que esta energia seja maior que o número de pessoas que vão escutar esta poderosa e consagração desta poderosa conjuração. Seja cada vez mais forte, para que esta poderosa força na energia de São Cipriano e da deusa Lídite, junto estejam a trabalhar para mim e conceder a dominação em suas partes, nas suas artes religiosas, nas suas artes da alta magia. Assim, eu invoco toda a vossa poderosa energia de coração, corpo e alma, vinda para a realização dos meus desejos nesta noite. E através deste poder, se manifeste esta poderosa força. peço a todas as forças do seu sagrado poder, São Cipriano, Deus da Lídite e os Espíritos superiores da vossa poderosa energia, das forças do ar e do fogo e da natureza e do mar e de todo o universo, para fazerem cair agora esta energia, esta bênção, para que os meus braços venha, nome da pessoa amada, para que esta energia fique preso e amarrado só para mim, diga o seu nome. Faça para mim, dentro da vossa poderosa energia, para que venha para as minhas mãos, amorosa, carinhosa, fiel, sincera, leal e trabalhadora ou trabalhador, cuidadosa e honesta ou honesto. que as suas poderosas forças se manifestem agora, através deste poder, para que venha o meu amor, nome da pessoa amada. Eu peço a vós, Deus da Lídite e São Cipriano, que da minha mão você jamais vai escapar, através desta santa força e poder, que debaixo deste santo poder, esteja agora amarrado na energia do amor, nome da pessoa amada. Longe de mim não possa comer, nem beber e nem dormir, nem descansar e nem muito menos trabalhar, nem estar em parte alguma deste mundo, para que a vossa poderosa energia esteja sempre em minha companhia. Ó poderosa força, faça para mim, Deus da Lídite, através deste poder, haveremos de estar juntos o tempo todo. com sede nem tu, nem eu e nem nossos poderosos energias e parentes, filhos, haveremos de ficar. Que esta poderosa energia faça atrair dinheiro nas vossas mãos e na minha, para que esta energia esteja agora, nas minhas mãos, você para sempre. Através deste poder e através desta poderosa magia, sempre vai me enxergar o tempo todo. Não conseguirá enxergar outras pessoas em seu redor, enquanto você, nome da pessoa amada. Que esta energia não se voltar para junto de mim, diga o seu nome. Para que este poder não vai dar descanso, será como viver as almas do purgatório, queimando e vagando, com muito sofrimento constante pelo mundo. Que através desta poderosa energia, faça descer este poder. Sempre esteja constante em movimento esta energia, para que abale vós neste momento. Será este descanso que te dou, enquanto você não vier para mim, definitivamente para sempre. Não terá paz e nem descanso. Através deste poder, através desta poderosa magia, se faça presente agora. Traga para mim, nome da pessoa amada. Para que dentro da sua mente, do seu coração, do seu pensamento, nunca possa aguentar a solidão de estar longe de mim. Volte para mim, como um cordeirinho, manso e dócil, que será carregado debaixo do meu pé esquerdo, para sempre e firmado. Para que você possa sempre estar junto de mim e seguir eu aonde for. Nome da pessoa amada. Que esta energia se volte para todo o seu poder, para que esta energia cubra o seu corpo, a sua alma e a sua vida. E sempre fique comigo e seja sempre amoroso, sincero, leal, honesto e trabalhador e fiel. Saudável e cuidadoso, para sempre. Que esta energia faça você sentir ciúmes de mim e que esteja sempre ao meu lado. Que me faça sempre ser feliz. Que se sinta sempre feliz ao meu lado, para sempre. Assim seja, assim é de ser. Para sempre que nosso amor seja fortalecido, intensificado, através da força desta poderosa oração. A cada dia mais, para sempre. Que assim seja, assim se realize, assim está feito. Eu acredito, através deste poder, eu agradeço, eu acredito e sei que você vai vir agora. Nome da pessoa amada. E com esta energia vai estar junto a mim, o tempo todo, para sempre. Dentro desta poderosa magia, nas forças de São Cipriano e da deusa Lilith. Eu suprico esta força, este poder, esta consagração, este conjuramento. E tenho os meus pedidos a te fazer. Fazer os seus pedidos. Se faça sempre presente esta poderosa conjuração. Através deste poder de São Cipriano, movimente sempre o ar, a água, o vento e todas as suas energias. E no poder do fogo sagrado do amor, esteja agora a firmar para mim esta energia e este poder. Faça agora que meu amor venha o mais rápido possível. Nome da pessoa amada. Não dê descanso em parte nenhuma. Assim eu peço, a sua poderosa luz esteja entre nós para sempre. Que esta energia se faça presente agora, através deste poder e desta poderosa oração. Se manifeste agora em sua vida e seja para sempre. consagrado seja o poder de São Cipriano e da deusa Lilith. Que a sua luz brilhe a cada dia mais e mais. Esteja agora firmando e consagrando este poder e esta luz. Esteja entre nós agora. Salve as forças da deusa Lilith. Salve as forças de São Cipriano e as suas malhas. Eu peço a vós neste momento de oração para que esta energia se faça presente sempre em sua vida. E amarre para mim na energia deste poder do amor. Nome da pessoa amada. E através deste poder se manifeste agora esta energia, esta poderosa luz sobre nós. Ó poderoso São Cipriano, Maria Padilha das Almas, esteja agora sempre ao nosso lado. Através desta força e desta poderosa conjuração. Assim se faça para sempre. Que esta energia entre em você para sempre. E domine agora a sua mente. Nome da pessoa amada. E através deste poder não de descanso em parte nenhuma desta vida. Através das forças dos astros. Através da força do seu poder e da vossa poderosa energia. Quando vós estava sobre a terra. São Cipriano. Vós sabe como nós sentimos dentro desta poderosa energia da terra. E vós sabe o que é o amor. Então peço a vós que trabalhe para mim neste momento. Que não dê descanso enquanto não vier aos meus braços. Nome da pessoa amada. Eu prometo, desde agora em diante, divulgar esta poderosa oração aos quatro cantos desta terra. E sei quanto mais eu divulgar, com toda certeza o meu amado vai estar sempre ao meu lado, para sempre. Que assim seja, assim se realize, assim está feito, assim há de ser. Amém. Se inscreva no canal, deixe seu like para poder trazer mais orações para vocês, ok? E compartilhe nas redes sociais. Compre um Valeu Demais para ajudar o canal. Trabalhos de amarração amorosa. Trabalho para afastar o rival. E vários tipos de trabalhos. Jogos de búzio na energia de Enxui Pombogira. Cartomancia. Pacto de Lilith. De Lucifer. Pegue uma tábua. Desenhe uma estrela de cinco pontas. Em cada ponta, ponha uma vela cor de rosa. E no meio, ponha uma foto de vocês dois. E um copinho de vinho. E faça os seus pedidos. Que assim seja e sempre serás. Amém.